Música Barulho E muita bagunça Mas acima de tudo, muita alegria e aprendizado Os rostos de felicidade já dizem tudo O tema de hoje do programa Minha Cidade é Legal Será educação em uma das melhores fases da vida A infantil Para isso, visitamos duas creches municipais Vamos mostrar as novidades que estão beneficiando as crianças de Parelhas Aqui na creche Francisca Pereira Luciano São 160 crianças matriculadas Sendo acompanhadas por 37 profissionais em período integral E é esse trabalho que a gente vai conhecer Vem comigo São dois profissionais por sala cuidando das crianças Um professor e um auxiliar Também tem os berçários Onde os meninos e as meninas contam com a presença de um auxiliar de serviços gerais Que ficam constantemente em sala Quase 100% dos professores daqui Tem formação superior Quase todos buscaram a qualificação nesses últimos 10 anos Inácia Salustiana faz parte desse número E com muita força de vontade Concluiu seu curso aos 53 anos de idade Ela já dedicou 25 anos de sua vida A creche Francisca Luciano Participando de uma história de crescimento e evolução Mesmo depois de tanto tempo É impossível não perceber o carinho E a dedicação com que ela ensina as letras aos seus alunos Letras que são os primeiros degraus para a construção do conhecimento Faz 25 anos que eu trabalho na Cruz do Monte E hoje em dia estou ensinando os filhos dos que foram meus alunos E como é que você se sente? Muito gratificada Para mim é uma graça, uma benção que eu vejo na minha vida Estou com 60 anos Nunca pensei, nunca canso dessa rotina Gosto demais do meu trabalho Quando chegar o dia de eu me aposentar Eu saio muito a pena de deixar meus alunos e o pai Porque quando eu encontro eles Eles falam comigo, eu não conheço mais Porque eu atendi eles, já estou se formando Para mim é uma benção que Deus me deu na minha vida Porque eu não tenho filho e sinto eles como filho meu Andar em fila sem empurrar os coleguinhas Ser amigo de todos Lavar as mãos antes do lanche Ouvir as historinhas em silêncio As creches de parelhas tem um planejamento pedagógico diferenciado Exemplo disso é que além das aulas, tarefas educativas são expostas através de desenhos às paredes Quem nos explica como esse trabalho é feito É Maria de Lourdes, diretora da creche no bairro Cruz do Monte Creche que ela veio com a intenção de trabalhar apenas dois meses E permanece até hoje, quase um ano depois Nós temos uma equipe de supervisão que atende a todas as três creches da zona urbana e mais a zona rural Elisabeth e Vânia Então elas têm mensalmente, a gente tem um dia para planejar o projeto Pensar nas atividades que vão ser realizadas E aí elas estão sempre marcando encontros Com cada, por exemplo, berçário Então elas pensam com os professores do berçário Que vão realizar a rotina de duas semanas E aí a gente tem aquela questão de cuidar e educar Só que a gente pensa que o cuidar, ele se dá através das ações pedagógicas de forma lúdica Significativa, por exemplo, com a brincadeira, a contação de história A questão da música, porque as crianças realmente são pequenininhas Mas é nesse período de zero a quatro anos Já é comprovado cientificamente que é o período em que a criança está realmente se desenvolvendo Ou seja, adquirindo as capacidades, habilidades que são básicas para que a aprendizagem aconteça Então é um período que a gente tem que se dedicar realmente Pensar que tudo que deve ser oferecido deve ser o melhor dentre as possibilidades que a gente puder A alimentação é planejada em um cardápio que é montado pensando no crescimento das crianças Que também são acompanhadas por um profissional de saúde Nós temos a nutricionista Ana Paula Que acompanha tanto as creches como as escolas da zona urbana, zona rural, da rede municipal Ela elabora o cardápio todo mês E esse cardápio é pensado, vem da questão dos valores nutricionais Então quando a criança chega à instituição, ela tem o dejejum 11 horas, 10 para 11, aliás, tem o almoço Aí tem a hora do repouso, porque é horário integral Nós só temos o pré-escolar, que não é horário integral Elas têm o almoço, então depois o repouso, até uma hora da tarde Às 13 horas, o lanche E 10 para 4, elas jantam 4 e 10, a gente abre os portões para que até as 4 e 30, 16 e 30, os pais possam pegá-las E levá-las para passar o resto da tarde, à noite, em companhia da família Nós temos o enfermeiro do PSF que também trabalha em parceria conosco Então mensalmente é feito o peso, a medida Para estar acompanhando essa evolução da questão nutricional da criança Graças a Deus nós não temos nenhuma criança em risco ou desnutrida Porque é um trabalho realmente que é acompanhado Mas a novidade mesmo são os parques e brinquedotecas Que se tornaram a sensação por aqui Tudo começou com uma campanha de doação feita pela população A Secretaria Municipal de Educação percebeu que era uma boa ideia Abraçou a causa e hoje as crianças aproveitam ao máximo cada minuto aqui dentro Até o mês de setembro, todas as creches terão instalações como estas Mais uma opção para os professores fazerem um trabalho pedagógico de qualidade Explorando o lado lúdico e educativo de forma divertida Quem vê uma brinquedoteca completa assim pensa Não tem como essas crianças passarem um momento ruim aí dentro Mas tem sim, viu? A hora de convencer que a brincadeira acabou e que elas tem que voltar para a sala de aula E toda essa estrutura ficará ainda melhor em breve É que já está sendo construído em frente o novo prédio da creche Francisca Luciano Uma obra avaliada em 1 milhão e 249 mil reais Recurso do governo federal disponibilizado através de uma emenda da deputada Fátima Bezerra E possibilitará, além da ampliação do número de alunos Uma maior estrutura para o desempenho de várias outras atividades Com um playground, um anfiteatro e um galpão de recriação com área 100% coberta Do Cruz do Monte para o bairro São Sebastião Onde o parque ainda será instalado Porém, é aqui que fica uma das brinquedotecas mais completas Muitos dos pais dos alunos daqui trabalham o dia inteiro E não tem quem cuide do seu filho ou filha Dejanete de Holanda leva a vida assim Só às 4 e meia da tarde é que pega o seu filhinho na creche Mas não se preocupa, pois sabe que aqui ele será bem cuidado Ele tem dois anos, desde oito meses que ele está aqui E de que forma essa creche te ajuda? Você trabalha? Trabalho Aí é bom porque ele fica o dia todo Desde que ele começou a vir para aqui, que ele se dá com a creche Ele brinca, se alimenta? Brinca, se alimenta, corre Teve algum problema com ele depois que ele veio para cá ou nunca teve? Nunca teve Graças a Deus, não No bairro São Sebastião, a creche de Noilha Melo atende 165 crianças São 31 funcionários trabalhando em tempo integral Uma das funcionárias daqui é Maria Margarida Que trabalha na creche há 10 anos e é cozinheira há 2 É com muito amor Porque a gente tem o gosto de fazer a comida e dividir para todo mundo Aí é só com amor mesmo A nutricionista trabalha em conjunto com você? Vem aqui, conversa? Vem, conversa com a gente A gente faz tudo do jeito que ela manda Ela vem de quanto em quanto tempo? Todo final do mês ela está por aqui Depois que a aula, o lanche e a brincadeira acabam Resta a expectativa da hora de ver o papai e a mamãe vir buscar Aproveitar isso tudo de novo só amanhã Agora é hora de aproveitar a companhia e ir para casa Vem, conversa com a gente